Oi pra todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. O tema do nosso vídeo hoje é mais um par de cerveja e charuto. E esse par foi formado junto com o Murilo Galvão, do Instagram Cerveja e Charuto. Se você ainda não segue o Murilo lá no Instagram, não deixe de seguir. Vou colocar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. E juntamente com o link do Instagram do Murilo, tem também o link pra loja Mr. Charuto. Se vocês não sabem, eu acho legal dar um toque que agora na loja a entrega é garantida. E tem samplers e 10 packs que definitivamente vai se encaixar perfeitamente no gosto das pessoas. Não deixem de visitar a loja, tá legal? Então vamos lá. O vídeo de hoje, o charuto do vídeo de hoje é esse charuto aqui. Tá sem a band, vocês me desculpem. A band, eu precisei tirar a band por um outro motivo e não encontrei mais, mas eu sei que é ele. É um 7x24 no formato robusto, 5x50. Ele tem um filler brasileiro, é um mata fina maduro. O binder dele é da Costa Rica e o filler são fumos da Nicarágua, Honduras, Colômbia e México. É quase que uma organização dos estados americanos aqui dentro desse charuto. A cerveja que foi sugerida pelo Murilo é essa aqui, é a KBS. Essa cerveja, ela é fabricada pela Founders. A gente fez um outro par também de cerveja e charuto com uma outra cerveja da Founders que é a Backyard Bastard. Então, nós vamos experimentar hoje uma cerveja um pouco diferente junto com esse charuto. Tá legal? Então, eu vou cortá-lo, acendê-lo. E eu queria falar aqui logo de cara pra vocês a respeito do copo que eu vou tomar hoje. Eu sempre gosto de falar. E hoje vocês vão entender melhor por quê. Deixa eu pegar o isqueiro. E hoje tá chovendo aqui, por isso que eu tô gravando aqui dentro da garagem. E aqui é legal porque é mais escuro, eu consigo ver a chama. Apesar da chama desse isqueiro, não tá legal. São quatro queimadores e eles estão, cada um apontando por um lado. Então, eu tô perdendo a convergência da chama. Então, eu tenho que chegar muito perto. E, às vezes, dá uma queimada além do necessário. Mas, vamos lá. Esse isqueiro é legal, ele tem um tamanho bom, cabe na mão. Minha mão é grande, então ele é bem confortável de segurar. E é um belo isqueiro, mas tá com esse problema. Vamos ver se é só a intensidade, a quantidade de gás, como é que ele vai se portando. Mas, vamos lá. Não, deu uma queima legal aqui, sem muito problema. Vamos lá. Bom, gente, eu não vou falar muito do charuto, porque eu já falei... Do charuto eu vou falar, desculpa, eu não vou falar muito da fábrica, da 724. Porque já tá presente em dois vídeos. Um é o vídeo sobre lanceiros e o outro vídeo é sobre o barber pole. Lá, nesses dois vídeos, eu fumei esse charuto, o 724, e lá eu conto um pouquinho da história da empresa. Então, vocês deem uma olhada nesses dois vídeos, para vocês saberem mais. E vamos, antes de falar dos sabores, vamos abrir a cerveja e... Ah, eu queria falar que eu acabei mudando de assunto a respeito do copo. Eu vou tomar nesse copo aqui, que é um copo de conhaque. E no final do vídeo eu vou contar para vocês por quê. Então, vamos lá. Vamos ver aqui a cerveja. Olha o que que ela... Por que que o Murilo escolheu essa cerveja. Ela é muito escura. A espuma dela chega a ser marrom. Muito bonita. O cheiro de álcool. Era uma cerveja bem forte. Era uma cerveja com 12,2% de álcool. Olha, doce, caramelo, vanila. Ela é uma cerveja envelhecida em barris de bourbon. Sem dúvida nenhuma. A vanila e a doçura do bourbon. Café, chocolate, doce e com sabor no fundo, amargo. Não sei se dá torra ou se tem um pouco de hop. Muito, muito... E o álcool a gente sente instantaneamente. Bem legal. Full body. É uma cerveja full body, sem dúvida nenhuma. E full strength também. Porque com essa quantidade de álcool... Esse charuto eu já conheço. Eu já fumei, por isso que eu não disse os sabores dele. Porque é um charuto que o wrapper mata fina, maduro, traz uma leveza. Traz um cítrico. Um sabor cítrico. Um sabor floral. Muito, muito interessante. Agora no início está um pouco abafado pela cerveja. Vamos ver como é que vai ser durante a fumada. Então tá, vamos deixar as coisas rolarem aqui. E já já eu volto quando o charuto já estiver um pouco mais avançado. Até já. Tem uns 15 minutos, mais ou menos, que eu estou fumando charuto. E eu quero mostrar para vocês a beleza da cinza e da queima desse charuto com o wrapper mata fina. Dá para vocês verem agora na foto o tooth, que são essas bolinhas brancas na cinza e essas saliências que tem no wrapper, na folha ainda. Que não está queimada. Isso é que eu falo, que eu sinto no toque, nos meus dedos, que eu chamo de papel de lixa. Lixa de papel, que é o tooth, que são os olhos da folha que formam bolsas ali. Não altera o sabor, não quer dizer que o charuto foi bem guardado, não quer dizer nada. Só que ele é uma característica de algumas folhas de tabaco. Mas só que eu acho tão bonito essa formação como que ela queima, tá? E vamos falar um pouquinho de sabores, então. A cerveja está com um sabor tão complexo e pesado, de madeira, amargo, de doce. Definitivamente não é hop, eu acho. Eu estou sentindo mais o amargo de queimado mesmo, da torra, dos maltes. E chocolate, café e tem um bourbon também, a doçura, tem um pouco do álcool. Às vezes eu acho que é do bourbon, mas certamente é da cerveja, porque o envelhecimento dela no barril de bourbon não vai transferir álcool pra ela. Mas lembra o álcool do bourbon, né? Ela é bem full body, é bem intenso o sabor dela. E o finish dela é bem alcoólico, a arredência, a pegada do álcool, a gente sente. Então, dar uma puxada durante o finish da cerveja, traz um outro sabor mais intenso de madeira e a pimenta do charuto que não tem na cerveja. Então, está dando uma combinação muito forte, os sabores são muito pesados na boca. E uma coisa muito... uma experiência diferente das outras que a gente teve, onde a cerveja tinha mais um sabor de fruta, um sabor de ameixa, que essa não tem. Ela está pro lado da madeira, chocolate, as coisas mais pesadas. E o álcool que é maior ainda, tá? Essa... essa empresa de... essa cervejaria, ela é do Michigan, ela foi fundada em 1997, deixa eu só dar mais uma puxada aqui. E essa cerveja, ela é envelhecida um ano no barril de bourbon. Eu já tinha dito isso, mas eu não tinha dito a quantidade. Desculpa, o tempo em que ela é envelhecida. E ela é uma cerveja da categoria Imperial Stout. Ela é uma stout como a Guinness, mas ela tem esse outro nome que vem, esse adjetivo primeiro, que é o Imperial. Que quer dizer as mais fortes, as com sabores mais intensos e uma quantidade de álcool maior. E KBS, KBS, quer dizer Kentucky Breakfast Stout. Não me pergunte por que breakfast, breakfast é café da manhã. Tomar essa cerveja no café da manhã não é uma coisa que eu faria. Faria, mas esse é o nome da cerveja. Então vamos continuar fumando, vamos levando mais aqui e já já eu volto para dar mais algumas impressões da combinação dos dois. Até já. A cerveja, gente, é de uma complexidade, de uma intensidade de sabores que chega a acanhar o cigarro. Como eu disse no início, eu já tinha fumado esse charuto. E ele é um charuto médio para full, quase full. E ele tem uns sabores que eu me lembro, posso estar esquecendo algum e tudo. Mas eu lembro assim de uma doçura muito evidente e da leveza e da citricidade do Mata Fina. Floral, tem gente que chama de floral. Eu sinto mais como uma coisa mais cítrica mesmo. Laranja, limão. Não o zest da casca, mas aquela coisa cítrica mesmo. Que dá uma leveza normalmente, mas ela não está conseguindo superar a intensidade e o peso do café e do chocolate da cerveja. E a cerveja ainda tem no finish dela o amargo da queima. Então, o que está sobressaindo do charuto, para mim, é mais a pimenta e madeira. Então, eu disse até que era uma experiência muito pesada. E eu reafirmo isso em termos de sabor. Mas não é agressiva, não é sufocante. Ela é intensa, mas dá para distinguir bem o que está rolando. Quais os sabores que estão vindo. Mas sem ser uma coisa que, para mim, venha a ser desagradável. Então, foi só uma entrada aqui para deixar bem claro que agora que eu estou entendendo tudo que eu estou sentindo. Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Eu estou aqui na metade do charuto. O charuto provavelmente vai ganhar corpo. Ele vai ficar com o bode mais forte daqui para frente. Vamos ver como que vai ser o resultado da cerveja, que não vai mudar o bode. A gente já sabe a intensidade, os sabores que ela vai oferecer. Vamos ver o que vai ser a nova combinação dos dois juntos. Daqui a pouquinho eu volto também até para falar dos copos. Que é uma coisa que eu acho que é legal. Está meio na hora de eu falar por que eu bebo sempre no copo errado. Até já. Bom, o charuto, já estou aqui dentro do terceiro terço do charuto. E ele perdeu um pouco da pimenta. E a pimenta se tornou mais uma especiaria, mais suave. Uma ardência menor. Mas com menos sabor de pimenta. Só mesmo aquela pontadinha na língua. Que eu vou tomar um gole de cerveja. E vou ver se se repete o que aconteceu quando estava com a câmera desligada. Exatamente. O retro rail é onde fica mais evidente a especiaria ou a quase pimenta que o charuto tinha. A citricidade dele praticamente está... Não sei se ela desapareceu neste charuto ou se é a cerveja que está matando. Mas quando eu tomei a cerveja, a única lembrança do charuto foi madeira. Que a cerveja também tem por ter sido envelhecida no barril de bourbon. Então agora eu estou sentindo madeira. Que eu não sei definir de onde que ela veio. Essa madeira que eu estou sentindo agora. E o café e o chocolate certamente são da cerveja. Junto com a doçura do bourbon e o amargo. Então é muito, como eu disse antes, o mesmo perfil de sabores. Os mesmos sabores que eu estava sentindo antes. Mas sem aquele componente vindo do wrapper Mata Fina. Isso não é nenhuma crítica, não é nenhum elogio também. É só uma constatação de como que está a relação dos dois. Então deixa eu falar um pouquinho. No final eu vou ler o que o Murilo falou da cerveja. Vamos ver as impressões de uma pessoa que realmente entende disso. Que estudou, que é preparada para dar sabores da cerveja. Entender uma cerveja. Diferente de mim que só fico tentando aqui fazer as coisas. E eu quero falar dos copos. A minha esposa, ela coleciona copos antigos. Copos legais. Copos que ela vê num antiquário e acha legal. Eu ajudo. Às vezes eu encontro e tudo. E quando a gente começou a... A gente está junto há quase 30 anos. Quando a gente começou a morar junto e tudo. Ela manifestou esse desejo de colecionar copos. E eu comprei para ela e dei de presente o primeiro copo da coleção. Que é exatamente este copo aqui de conhaque. Foi o copo que iniciou a coleção dela. Eu vou até mostrar umas imagens agora. Vocês vão ter uma ideia. Quando a gente mudou do Brasil para cá. Há mais de 15 anos atrás. A gente trouxe esses copos. Alguns se quebraram e tudo. Então, é uma coisa que acompanha a vida da gente. Sempre acompanhou essa coleção de copos. Sempre fez parte aí da nossa história. E a gente tem o hábito de tomar nesses copos. Seja a bebida que for. Não se importando muito se é o copo certo. Se é o copo errado. Se é o copo indicado. Se é o copo correto. A gente bebe o copo que a gente está afim. E se diverte muito com isso. Os amigos às vezes vêm. Escolhem os copos também. Alguns entram na brincadeira. Outros não. Depende do gosto de cada um. Então, a gente se diverte. E tem bons momentos. Por causa da coleção de copos que ela tem. E eu tento trazer isso também para os vídeos. Tomar nos copos. Que eu acho que vão ser legais. Esse copo não está muito longe do copo. Em que se bebe normalmente essas cervejas. Não a Guinness. Que tem um copo alto. Todo especial para isso. E já já vai vir um review. Como a Guinness. E aí vai ser num copo bacana também. Por causa que tem a questão da espuma. Da forma que a Guinness reage. Quando ela sai da lata ou da garrafa. Mas isso são outros 500. Então, por agora é nesse copo aqui. Ainda tem mais um pouquinho de cerveja. Deixa eu fumar e ver. O que é que tomando a cerveja primeiro. Se tem alguma modificação. Ao contrário. O cigarro. Os sabores do cigarro. Ficam limitados pela cerveja. Isso é que é. Acho que é. A conclusão desse par é isso. A cerveja acabou acanhando. Como eu disse primeiro. Limitando os sabores do cigarro. É uma cerveja muito, muito intensa. Então vamos ler aqui. O que que o Murilo diz. A respeito dessa cerveja. Como sempre ele manda um e-mail. Até para a minha esposa de novo. Eu não tenho ideia do que que ele escreveu. Ela imprime. E me entrega um envelope fechado. Vamos ver as opiniões dele aqui. No nariz, notas de café, chocolate e uma pegada alcoólica de bourbon. Concordo plenamente. O sabor de torra e malte vem com uma pancada de café, chocolate e madeira. Logo vem o aquecimento alcoólico que remete à madeira dos barris de bourbon. Embora tenha os sabores bem diretos dos seus ingredientes, ela, a cerveja, é complexa e evolui muito bem no copo. É, bem lembrado. Ela é uma coisa que eu não tinha me ocorrido. Ela, talvez ela se refresh quando ela vai para o copo. Em segundo plano, podemos sentir baunilha, coco e notas de tosta mais complexas. No retro gosto, o amargor de torra traz o café e a madeira. Acho que eu peguei bem a ideia do Murilo. Não fiquei muito longe da avaliação muito mais precisa que o Murilo faz. E foi uma experiência diferente das que nós tivemos antes com as outras cervejas. Como eu disse, eu vou fazer uma de bourbon, que é uma sugestão de Guinness, de uma stout, que é a Guinness, mas é uma stout bem mais leve, tanto em termos de sabor quanto em termos de álcool. Então, se a gente for comparar com o charuto, o body seria a intensidade dos sabores e o strength do charuto é a nicotina e da cerveja o álcool. E esse próximo vídeo que eu vou fazer mais para frente, talvez daqui um mês, uma coisa parecida, vai ser uma indicação de um dos assinantes do canal. Então, se vocês quiserem também, nesse vídeo, deixar alguma sugestão de par de cerveja ou de qualquer outra bebida com o charuto, vão ser mais do que bem-vindas as sugestões de vocês. Uma outra coisa, uma última coisa a respeito do charuto, queima impecável, a performance dele foi sem o menor problema, queima dele certíssima, uma linha sem retoque, sem nada, impecável. E com o wrapper Mata Fina, que é sempre legal ver um fumo brasileiro sendo usado num blend tão complexo e tão cheio de outros fumos e o Mata Fina se sobressaindo e sendo a folha mais importante do blend. Eu quero agradecer a todo mundo por terem assistido, quero pedir para todos vocês assinarem o canal, se ainda não assinaram, e principalmente desejar para vocês a oportunidade de fumarem muito bem. Até a próxima e muito obrigado!